Como é usar aparelho? Como é usar aparelho? E aí gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês, espero que vocês vão trazer Como é usar aparelho? Muita gente tem muitas perguntas de como é usar aparelho Usar aparelho é bom, usar aparelho é ruim, usar aparelho é como é usar aparelho Hoje eu vim responder essa pergunta pra vocês e eu vos digo logo de agora Que nem pra todo mundo isso daqui vai se encaixar Porque cada pessoa tem um jeito de... de não sei o que Eu coloquei aqui o que eu senti Se tiver aqui um pouco exagerado é pra poder dar graça, né? Porque senão... Então já aproveita e já vai deixando um like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações aí, ok? Ok? E comenta aí no vídeo se vocês vão usar aparelho, se vocês vão colocar aparelho agora Estão pesquisando só pra ver se bota ou não, né? Mas olha, eu garanto que é bom colocar... A primeira coisa de quando eu comecei a usar aparelho foi... Eu cuspia muito e ainda cuspo muito Gostei, eu tenho um babado forte pra te dizer, rapaz É... não tem aquela menina da escola? Tem Aquela rebelde, sei ela? Já sei quem é Aquela cara de jumento, eu sei quem é ela Entendeu? Tem mais? Pessoa chata é ela demais Eu não gosto dela de jeito nenhum Uma coisa assim... que eu não sei, não entra na mim Entendeu? Continue! Aleluia! Estão todos ouvidos Isso, eu sabia que tu ia falar dela pra mim Ela é uma pessoa muito... Não sei, não sei Eu fico todo doido quando vai pra falar até Pode falar Estão todos... Ouvidos Se ela precisasse, ela era uma pessoa de bem Não é, mas ela não é uma pessoa de bem Você achar que ela era uma pessoa de bem Você está se encerrando todo o dia Lascando todo o dia São moídos Continue aí Comida enganchada no aparelho Até hoje, né, minha gente? Já que ela comeu aquela carnezinha assada E, né, engancha aqui tudo Não sei nem se tem enganchada Na hora que eu termino de comer a comida da escola Eu saio desse jeito, é assim, ó Salmo de Tchau, tchau. E outra coisa que aconteceu comigo, quando eu saí da clínica, eu me senti com um bicão, entendeu? E outra coisa que aconteceu comigo, quando eu saí da clínica, eu me senti com uma coisa que eu me senti com um bicão, e eu me senti com um bicão, e eu me senti com um bicão. É isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram deixa o like, se inscreve e comenta aí no canal Ok, ok, é isso